Olha aí, gameiros e gameiras! Tô de volta aqui no canal Baú do Mal. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Maurício Filardi, mais conhecido como Maumau. E vou trazer pra vocês hoje mais um portátil que eu comprei lá na rua Buenos Aires, número 179, centro do Rio de Janeiro. Beleza? Esse é o portátil Eoni Retro Station 301. Tá? É difícil até achar o número do modelo dele porque não tem escrito aqui em nada na caixa e muito menos na internet. Então, eu nomeei ele como o que tá escrito aqui, né? Retro Station Pocket System 300 jogos em um. É mais um portátil, mais um minigame que eu comprei de baixo valor que vocês podem usar aí pra vocês, pra poder passar o tempo ou pra poder presentear mais uma pessoa que você gosta. Beleza? Custou aí 50 reais no atacado. Então, vamos assistir esse vídeo. Se você gosta de conteúdo como esse, gosta de recomendações gamer, aqui neste canal, não custa dar um like aí pro amigo. Beleza? Então, vamos ver mais de perto esse minigame Retro Station. Retro Station Pocket System 301 Esse é mais um da série que tem aí de vários portátil que tem saído, né? Tem as versões dele branca, que é a que eu comprei. Tem a versão preta, azul e vermelha, tá, galera? É uma tela de LCD de 3 polegadas, uma bateriazinha aí pra gente jogar de 4 a 5 horas, mais ou menos. Mil miliamperes. Aqui do lado tem informações, né? De perigo dele. Sempre vem nas outras caixas. Aqui, os botões. Do outro lado, mostrando algumas características também. Enfim, vamos abrir pra ver como é ele. É muito parecido com o Sup. Atrás da caixa não tem nada. Esse aqui é o branco com os botões vermelhos. Parecido também com o Lehoi que eu fiz o review da última vez aqui. Vou até comparar pra vocês, só que o Lehoi é 2,5. A tela. Esse aqui já é de 3. 2 polegadas. A diferençazinha é maior. De um pro outro. O volume dele é em cima. Não é que nem o outro que clicava aqui. Entrada aqui pra cabo ao V, né? Um P2. Aqui liga e desliga. On e off. A telinha eu vou retirar a película que vem também, como eu fiz no outro. Vai ficar bonitinho. Aqui no meio é o botão de reset. Aqui A, X, Y, B. Start, select. E o direcional normal dele, que todos conhecem. E a saída pro som. Embaixo aqui é a entrada pra carregar ele. Desse lado não tem nada. Desse outro também. Aqui atrás a gente tem a tampinha pra colocar a bateria. Vou deixar já aberto pra gente colocar. A caixinha vem com esse plástico. Pra segurar ele, proteger. O manual, que é bem pequenininho. São duas folhinhas só. Todo em inglês. Esse aqui é mais um portátil que vem da China, com jogos 8-bits. Jogos clones de Nintendinho. O cabo, como todos já conhecem. Com a entrada aqui é P2. E áudio no amarelo. Perdão. Vídeo no amarelo. E o áudio aqui no vermelho. Cabo USB pra carregá-lo com essa pontinha aqui. A gente encaixa aqui nele. E a entrada pra jogar na TV a gente encaixa aqui em cima. Assim. E aí ele vai na TV dessa forma. Esse cabo aqui também parece ser maior. Vem a bateria. Vamos colocá-la. Volto com a tampa. E vamos à jogatina. Ó o volume. Praticamente o mesmo menu de entrada, a mesma intro do Leroy. Vamos escolher aqui inglês, logicamente. A linguagem. E aí vem 301 jogos. Já vou de cara colocar o Super Mario. Tem o Angry Birds aqui, ó. Angry Birds 3. São vários jogos modificados, com cores modificadas, jogos 8-bits. Vou colocar o Super Mario Bros. aqui. Já o mais conhecido a gente já testa dessa forma. A resposta tem aquela mesma dificuldade de, ó. Você aperta, ele demora um pouquinho aí. Vou dar um reset aqui para a gente botar outros jogos. Depois vamos para a TV. O único ruim é sempre isso, que volta direto para essa tela aqui, quando você dá o reset em vez de direto para o menu dos jogos. Vamos botar aqui Super Contra. Aí você escolhe, ó. Dentro do Super Contra tem outros jogos. só para a gente dar uma acelerada tem um aqui muito interessante, pessoal, que é o Mortal Kombat 4. Como se fosse uma hackzinha. Liu Kang. testar mais um e vamos para a TV. lembrando que ele não tem entrada para cartão de memória, tá? São só esses jogos mesmo que vem nele, Double Dragon. Double Dragon. dan para o Bom, tá aí Vou pausar Pause tá normal Funcionando de boa Vamos então agora pra TV Pra ver como é que funciona lá E como é que a imagem fica também Beleza? Vamos agora ao teste dele na TV Já tá plugado lá no áudio e vídeo Com a entradinha P2 Vou ligar aqui no on-off Controlando por aqui mesmo Normal Start Vamos colocar aqui um Doutor Mago Funcionando de boa Agora eu vou testar outro Vamos ver se é tartaruga ninja Não Parece ser É assim Já morri Tartaruga ninja Agora sim Até que a imagem boa galera Gostei Não ficou ruim não Vamos pro próximo Pra gente fechar Tem vários aqui Ó Vamos de ninja gaiden Jogão Shadow Shadow Warriors Mudou até o nome Só tá aceleradinho Bem acelerado Até a música Enfim galera Mas é isso Vou deixar ele aqui Pra conversar com vocês melhor Recomendação Não é De novo Que eu falei no outro vídeo Mil maravilhas É um portátil Pra gente passar um tempo Pra gente poder levar Pra algum lugar Que de repente Você quer jogar em algum lugar Que é mais perigoso E tal Aí você vai Pode levar ele Porque não é um portátil De um alto valor Se for comparar Com os valores De um PSP Que tem uma qualidade Boa pra emular E tal Porque muita gente fala Ah O PSP e tal Eu falo É galera Realmente o PSP PS Vida São bons pra emular Mas o preço é mais alto Não se encontra tão facilmente Mais PSP barato Como tava se encontrando Eu acho que esse aqui É um bom Minigame Um bom portátil Pra você dar pra uma criança Pra você passar seu tempo Enfim Pra dar de presente Tá aqui Ele é uma telinha maior Que o da Leuai Aqui ó Esse aqui Acabei que eu peguei os dois No mesmo preço 50 e 50 reais Esse aqui Tá lá na rua Buenos Aires No centro Do Rio de Janeiro Então eu acho que No final das contas É válido Comprar um desse aqui É mais uma dica Que eu tô dando aqui De compras gaming Se gostou desse vídeo Deixa o like aí Beleza galera Tamo juntão sempre Aquele abraço E Vazê Jphere Jphere Eu vou te Leuai